Oi, gente! Bora lá fazer uma tortinha de maçã cremosa? Uma delícia, gente! Super fácil de fazer! Dá até pra vender aí! Bora lá, então, começar! Aqui no bolo eu tenho dois ovos inteiros. Vou adicionar 1 quarto de xícara de farinha de trigo, meia xícara de açúcar e uma colher de sopa de essência ou extrato de baunilha. Agora eu vou misturar bem pra dissolver bem esses ingredientes e ficar bem lisinho. E em seguida eu vou adicionar o leite. Eu vou utilizar aqui 500 ml de leite. Vou colocar um pouquinho, vou dar uma misturadinha. E em seguida eu vou adicionar todo o restante. Vou misturar mais um novamente. E agora é mesmo assim, gente, eu vou passar aqui pela peneira pro creme ficar bem lisinho. Olha só! Agora eu vou levar ao fogo mexendo sempre. Pra não empelotar, eu deixo em fogo médio-baixo, gente, deixa o cozinhar bem. Vejam só como fica a textura. Agora eu vou desligar e retirar do fogo. Vou colocar em um recipiente aqui e vou cobrir com filme plástico em contato pra não formar a película. E vou deixar esfriando, pois eu vou utilizá-lo frio. E a partir em outro bolo, eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo. Vou acrescentar meia xícara de açúcar e uma pitadinha de sal. Vou colocar também uma colher de chá de fermento químico pra bolo. Vou misturar bem. E em seguida eu vou acrescentar aqui 60 gramas de manteiga ou margarina. Em ponto de pomada. Vou misturar bem até formar uma farofinha. Vou dar uma paradinha e vou acrescentar uma colher de chá de essência ou extrato de baunilha. Vou misturar bem novamente. E vejam só como fica a textura. Olha só, agora eu vou reservar. Vou utilizar duas maçãs grandes com a casca. Vou cortá-las em quatro e retirar somente as sementes. E quem preferir descascar pode ficar à vontade. E em seguida eu vou fatiá-las em fatias finas. Vejam só a espessura. Vou fatiar todas aqui. Olha só. E agora eu vou espremer o suco de meio limão. Vou misturar bem pra que elas não oxidem. E em seguida eu vou adicionar 1 quarto de xícara de açúcar e canela em pó a gosto. A canela aqui gente dá um toque todo especial na receita. Então vocês podem adicionar a quantidade que mais gostarem. Vou misturar bem. Vejam só como ficou. E vou reservar aqui um pouquinho. Vejam só como ficou o creme depois de frio. E agora eu vou pegar as forminhas que eu vou utilizar para a montagem. Vou utilizar essas forminhas de alumínio com capacidade de 140 ml. Vou iniciar a montagem colocando uma camadinha aqui de farofa aqui embaixo. Aproximadamente uma colher grande. Vejam só. E agora venham com uma camada generosa aqui do creme. Aproximadamente uma colher e meia grande. Espalhe bem. Lembrando que vocês podem utilizar as forminhas que tiverem em casa. Só vai variar a quantidade de acordo com o tamanho. Coloco agora uma camada de maçãs. Ajeito bem. Vejam só. E em seguida cubro com uma camadinha de farofa. Pra quem preferir montar em uma forma grande, pode utilizar aí uma de 18 a 20 centímetros. Olha só como ficou gente. Vou fazer todas assim. E olha só como ficaram. Pra mim aqui o rendimento deu 10 unidades. Agora esse caldinho aqui que sobrou das maçãs eu vou colocar aqui por cima. Pois tem muito sabor nele. Vou colocar um pouquinho em cada forminha. E em seguida vou levar ao forno pré-aquecido assim de 80 graus. Por aproximadamente 35 a 40 minutos no forno. É só até ficar douradinho. Mas fiquem de olho aí, pois o tempo pode variar de forno pra forno. Vejam só que lindas que ficaram. São deliciosas. E esse formato é excelente pra servir aí em festas e coquetéis. E também pra venda pra quem quiser aí fazer uma renda extra. Tenho certeza de que será sucesso garantido. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Se vocês perderam alguma coisa, é só dar uma olhadinha lá. Vejam só que delícia. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.